Contamos sempre com muita adesão, é sempre bom ver que há atividades fora do parque que ainda se mantêm com bastante adesão por parte dos tantos e a Sernata é de facto uma delas. E portanto convidamos a todos a virem o mais cedo possível e a virem ver um bocadinho daquilo que é o trabalho que a secção de Fado faz no seu dia-a-dia. Queremos passar a mensagem de que continuamos fortes, continuamos a trazer o Fado Coimbra para o dia 2, com originais que vão ser tocados nesta Sernata, mas também com músicas de ilustres cantores e guitarristas de há 50 anos atrás, mas que continuam vivos através das vozes dos mais novos e que nós queremos que continuem vivos e faremos sempre o nosso melhor para que continue o Fado Coimbra presente naquela que é a tradição e no dia-a-dia dos estudantes de Coimbra. E aí E aí E aí E aí